O SÍMBOLOS NACIONAIS Sempre gostei de símbolos desde miúdo que tinha curiosidade para saber como é que funcionavam, como é que um simples pano se transforma numa bandeira, como é que cantar um hino em uníssono pode mobilizar tanta emoção. E portanto tinha essa curiosidade pessoal, mas a isso acrescenta-se uma razão de natureza científica, é que na literatura, na história, na sociologia, existe uma enorme quantidade de estudos sobre as questões da nação, do nacionalismo, como se formam as identidades nacionais, mas não havia e não há, digamos assim, o mesmo tipo de literatura, pelo menos com a mesma abundância, com a mesma profundidade, sobre como é que os símbolos contribuem para essa formação das identidades, contribuem para as nações. E portanto foi também essa a ideia de procurar colmatar uma lacuna que existe. Estamos ou não numa época em que se dá menos importância a estes símbolos? Eu creio que não. Ou seja, há uma mudança na atitude que os portugueses têm para com os seus símbolos. Historicamente, e quando digo historicamente estou a dizer desde a República e mesmo durante o período do regime autoritário, e nos primeiros anos da democracia, a relação que os portugueses tinham com os símbolos era uma relação que vinha de cima, ou seja, era uma relação que vinha do Estado. Os símbolos, a bandeira flutuava nos órgãos de soberania, era desfraldada nas cerimónias militares, o hino era tocado nessas ocasiões, mas só isso. O que me parece é que do ponto de vista sociológico há aqui uma mudança que começa nos anos 90, com uma normalização da relação dos portugueses, da democracia com os símbolos, e depois há, digamos, um momento de viragem que é o Euro 2004. Ou seja, é um momento em que os símbolos deixam de vir de cima e passam também a vir de baixo, quer dizer, passam a ser assumidos pela sociedade civil e os portugueses começam a vestir t-shirts com os símbolos, põem cascóis. Ou seja, há uma relação mais emocional agora com os símbolos. Mais emocional, mais próxima, mais direta com os símbolos. Mas, curiosamente, por causa de um brasileiro, não por causa de um português, que é culpa do Euro 2004, é de Scolari. Sem dúvida, o Scolari lança essa ideia, mas o que é interessante é que a ideia estava madura. Ou seja, os portugueses assumem-na e isso torna-se, digamos, espontâneo, popular. Aparece nas varandas das casas, eram os táxis, os carros. E, portanto, a partir daí, claro que o Euro passou, mas, em certa medida, a atitude dos portugueses para com os símbolos ficou. O hino e a bandeira são, porventura, os maiores símbolos nacionais que temos e também são aqueles que a história é mais ou menos conhecida, até porque no ensino básico são afloradas estas questões, mas acha que as gerações mais novas não estão bem formadas sobre a origem, quer do hino, quer da bandeira? Bem, a ideia do livro é também contribuir um bocadinho para um melhor conhecimento desses dois símbolos, do hino e da bandeira. Eu acho que, em geral, os símbolos são relativamente conhecidos, quer dizer, os portugueses reconhecem a sua bandeira, mesmo os mais jovens reconhecem a sua bandeira e, se forem ao estádio ver um jogo de futebol ou se virem o hino tocado, por exemplo, nas cerimónias das medalhas dos Jogos Olímpicos, etc., sabem que é o hino nacional. E causa comoção a essa relação de emotividade também. Causa emoção, causa comoção, porque os símbolos funcionam de uma maneira que é muito interessante, quer dizer, funcionam simultaneamente com um fator objetivo, que é, existem aqueles símbolos, eles têm uma realidade, é um pano, é uma partitura, é uma música, é um canto, mas, ao mesmo tempo, têm uma dimensão subjetiva. E a dimensão subjetiva é que cada uma das pessoas, cada um dos portugueses, neste caso, se identifica com o coletivo a partir desse som ou dessas cores e, portanto, digamos, é isso que provoca essa emoção, é isso que provoca essa comoção e as cerimónias públicas, seja as cerimónias, por exemplo, hoje, as cerimónias do 10 de junho, se calhar tem uma parada com o que se cantou o hino, mas também nas cerimónias desportivas, antes dos Jogos da Seleção, porquê que cria tanta emoção? Cria tanta emoção porque, naquele momento, cada um individualmente se sente parte do coletivo e é aí que está, digamos, a verdadeira natureza e a força dos símbolos nacionais. E até chegarmos a esta bandeira, passámos por vários projetos, aqui no livro podemos ver algumas que muita gente não imaginaria sequer que estiveram em causa, momento didático, como é que chegamos ao verde e ao vermelho e a tudo compõe a atual bandeira? É interessante, olha, na investigação que fiz encontrei quase 50 projetos para a bandeira. Estou aqui imenso, aqui não estou a 50, mas estou a algumas dezenas. Bem, basicamente havia duas ideias para a bandeira. Uma era a de que a bandeira devia continuar a ser aquela que vinha da monarquia, que era uma bandeira azul e branca, tirando-se-lhe apenas o símbolo da monarquia, que era a coroa real e, portanto, ficaria uma bandeira azul e branca com outros símbolos. Esta era uma ideia que, obviamente, era partilhada pelos monárquicos, mas também era partilhada por uma certa fação dos republicanos, à frente dos quais estava o Guerra Junqueiro, o grande poeta. E havia aqueles que tinham uma concepção completamente diferente. Não, não, nós já temos de ter uma bandeira que faça uma ruptura completa com aquilo que ficou para trás e, portanto, deve ter outras cores, que são as cores da República. E esses eram aqueles, portanto, partidários de um republicanismo mais radical e que, no fundo, acabam por triunfar e acabam por pôr na bandeira, ou conseguir pôr na bandeira, o verde e o vermelho. O vermelho traz para a bandeira nacional a tradição democrática, popular dos movimentos republicanos. Não tem nada, tem a ver com o sangue derramado, como estivemos muitos anos a ouvir. Repare, é uma narrativa que se invoca para, digamos, legitimar as cores que foram com isso. Mas não tem a ver com as verdadeiras motivações políticas que estão por trás. Portanto, o vermelho é, como lhe dizia, essa tradição democrática, o verde é uma tradição cultural do positivismo. Os republicanos mais radicais eram positivistas e, portanto, inscrevem também essa matriz. Pelo contrário, onde é que mergulha a história? O que é que é a continuidade? São as armas, ou seja, é a esfera armilar, que representa os descobrimentos, a época áurea da história de Portugal, e as esquinas da fundação da nacionalidade de Boa Fonsei Ricos. E, portanto, aqui temos uma bandeira que tem um elemento de rotura com o passado, que são as cores, e um elemento de continuidade, que são as armas. E o hino? Como é que chegamos a este hino? Que começa a ser cantado por altura da instalação da República? Não, é anterior. O hino é anterior. O hino nasce num momento do ultimato inglês, em 1890. Há uma enorme comoção patriótica, digamos. Mas é a canção que é escolhida para, nesse dia da implantação, quando desce a Avenida da Liberdade, se cantar de forma quase... Já vinha... Quer dizer, quando as tropas descem da rotunda, onde tinham feito os combates para a implantação da República, para a Câmara Municipal, portanto, vêm pela Avenida Abaixo, já vêm a tocar a portuguesa. E, portanto, embora a portuguesa seja um hino patriótico, que nasce, como lhe digo, em 1890, no ultimato, ele sofre um processo de republicanização. No 31 de Janeiro, a primeira revolta no Porto, que tentou implantar a República, já se tocou a portuguesa. E, depois, no 5 de Outubro, como o João está a dizer, voltou a tocar-se a portuguesa. E, portanto, a portuguesa quase que naturalmente foi assumido como um símbolo. Enquanto na bandeira houve uma grande polémica, a portuguesa foi quase natural. Foi quase natural que assim surgiu. Nunes Oriente Teixeira foi um gosto recebê-lo na edição da manhã. Muito obrigado por esta conversa. E esta aula quase de História, que faz todo o sentido neste 10 de Junho, e que está neste livro, Heróis do Mar, História dos Símbolos Nacionais, por ocasião do 10 de Junho, que faz todo o sentido hoje. para nós conhecermos um pouco mais da nossa história também. Foi um gosto recebê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto estar consigo ao longo destas últimas três horas.